Vamos falar agora também sobre o dia das crianças, que está chegando. Você, papai e mamãe, tem sempre que ficar aí com o pé atrás quando você compra um brinquedo. De repente você vai tentar agradar e acaba causando aí um problema, seja de saúde ou até um acidente. Claro que ninguém quer que aconteça algo grave, como por exemplo aí com uma criança. Mas todo cuidado é pouco. Sabe por quê? Porque existem muitos produtos que são contrabandeados, que são clandestinos e não tem ali inclusive as mínimas questões de segurança que são necessárias. Imagina só colocar a segurança do seu filhote aí em risco. Tanto é que mais de seis toneladas de produtos foram apreendidos, apreendidas na verdade, durante uma operação. Joga na tela, vamos ver. 22 fiscais da Receita Federal e 12 policiais participaram da Operação Chucky, uma ação para combater a venda de produtos falsificados no centro do Rio. As seis toneladas de brinquedos apreendidos estão avaliadas em R$ 1,2 milhão. Os objetos vão passar por perícia e depois vão ser destruídos. Além do não recolhimento de impostos, que gera concorrência desleal, outra preocupação do poder público é com a segurança dos brinquedos sem certificação do Inmetro, um instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia. Quando analisa a segurança de um brinquedo, o Inmetro considera o risco de impacto e queda, se podem ocorrer cortes ou partes pontiagudas. Investiga-se em caso de mordida, pequenas peças podem ser engolidas. Avalie o risco de inflamabilidade no caso de contato com fogo. Verifica se os ruídos estão nos níveis estabelecidos pela lei e julga se o peso do produto está compatível com a idade da criança. A recomendação das autoridades é que na hora de comprar brinquedos para o dia das crianças, o consumidor escolha produtos que tenham o selo de segurança do Inmetro e optem por comprar de lojas formais que recolhem impostos. Quem encontrar produtos com indícios de falsificação pode fazer uma denúncia à ouvidoria do Inmetro. Outro alerta é para que o consumidor exija a nota fiscal. O documento dá certeza de que a compra foi feita em uma loja legalizada e garante direitos como, por exemplo, o de trocar o produto. A Receita Federal e a Polícia Civil, quando fazem esse trabalho, defendem a sociedade em prol da saúde pública e também no em prol do direito dos consumidores. Pois é, todo cuidado é pouco, né? Tudo ao vivo aqui para você que nos acompanha no JR23. Eu estava comentando aqui com o Celso Kinder o que chama a atenção mesmo são os nomes da operação. Está aí na tela para você a Operação Chuck. Todo mundo sabe, né, que é aquele filme do brinquedo assassino. Imagina só você colocar realmente o seu filho em risco. Ninguém quer saber disso. Então, tem que tomar o cuidado. Sempre atenção, né? Porque criança não pode vacilar nem em questão de segundos.